E aí galera, tudo bem? Eu sou a Pri da Loja Concept Online e hoje eu vim mostrar a shoulder bag, tem essa e mais outros modelos lá no site. Então essa aqui é a minha, eu vou mostrar que tem várias formas de usar, viu? Assim ela vem, você pode ajustar aqui, conforme for a sua altura, carregar aqui na lateral, na transversal, na frente, pra trás. E a forma que eu acho mais legal, que eu mais uso, é essa aqui, deixa ela assim, vai ficar com as duas alças, uma vai pra trás e a outra vai pra frente. Vamos lá, eu coloco essa aqui, passo, e essa outra aqui que ficou na frente, coloco pra frente, dou uma ajustada aqui, fica perfeito. Na hora de patinar, fica super firme, porque fica bem centralizada, quando estiver patinando nas passadas, ela fica no centro, perfeita. E esse tecido dela aqui, ele é impermeável, então show de bola, eu adoro, eu carrego a minha pra patinar, pra passear, em todos os momentos, tô com a minha.